Solicita o Sr. Secretário para fazer a leitura de um trecho da Bíblia. Salmos 85, versículo 7. Mostra-nos, Senhor, a Tua misericórdia e concede-nos a Tua salvação. O Sr. Secretário para a leitura da ata da sessão anterior. O pedido de dispensa da leitura da ata feito pelo vereador Serginho está em discussão. Em votação, os senhores vereadores que forem favoráveis à dispensa da leitura da mesma permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade. Algum vereador deseja retificar a ata da sessão anterior? Como nenhum vereador se manifestou, a mesma permanecerá conforme transcrita e será assinada pela mesa e demais vereadores presentes. Comunico que o balancete da Câmara Municipal encontra-se à disposição na Secretaria da Câmara. O Sr. Secretário fará leitura das matérias constantes no expediente. E aí O Sr. Secretário fará leitura das matérias constantes no expediente. O ofício do Executivo, apresentando alegações visando a aprovação das contas do município de Aguaí, referente ao exercício financeiro de 2010. Coloco o referido ofício à disposição dos vereadores na Secretaria da Casa. O ofício do Executivo, respondendo ao requerimento 45-2012, de autoria do vereador Tiago Roberto Maia de Souza, que solicitou informações e cópias de documentos referentes à empresa ALB da Fonseca. A resposta ficará à disposição dos vereadores na Secretaria da Câmara. O ofício do Executivo, respondendo ao requerimento 42, de autoria do vereador Adalberto Fassina, que solicitou informações sobre a empresa Sigma Serviços Médicos. A resposta ficará à disposição dos vereadores na Secretaria. O ofício do Executivo, respondendo ao requerimento 44-2012, de autoria do vereador Tiago Roberto Maia de Souza, que solicitou informações e cópias de documentos referentes à empresa SS da Silveira. A resposta ficará à disposição dos vereadores na Secretaria. O ofício do Executivo, encaminhando cópia do Decreto 26-19, de 26 de 11 de 2012, que aprova e institui o manual de atendimento às microempresas de pequeno porte e pequenos empreendedores, no âmbito do Poder Executivo Municipal e da outras providências. Coloco o referido ofício à disposição dos vereadores. O ofício do juiz eleitoral, agradecendo o apoio que a Câmara Municipal vem oferecendo ao juízo eleitoral, com destaque para as eleições municipais. Pode continuar. Coloco o referido ofício à disposição. O ofício do vereador Wilson Corrêa Silva, solicitando cópia do relatório final da CEI, criada pela Resolução nº 4-2012. Os senhores vereadores que forem favoráveis ao pedido de cópia, permaneçam como estão. Então, deferido o pedido para o vereador Wilson. O ofício do vereador Adalberto Facina, solicitando cópia do relatório final da CEI, criada pela Resolução nº 4-2012. Os senhores vereadores que forem favoráveis ao pedido de cópia, permaneçam como estão. Também aprovado, está deferido o pedido. Aparecer nº 113-2012 da Comissão de Orçamento, Finanças Públicas e Tributação, às contas da Prefeitura Municipal relativas ao exercício financeiro de 2010. Eu determino a comunicação executiva para que o mesmo se manifeste no prazo de 15 dias e anuncie a votação do referente do presente relatório em uma sessão extraordinária a realizar-se no dia 26 de dezembro, às 19h. Então, já fazendo disso, convoco todos os vereadores para a sessão extraordinária no dia 26 de dezembro. Pediria, então, que o secretário fizesse a leitura do relatório. Aparecer nº 113-2012. Aparecer da Comissão de Orçamento, Finanças Públicas e Tributação. Assunto, contas da Prefeitura Municipal relativas ao exercício financeiro de 2010. Cuida-se de parecer sobre as contas municipais do Executivo de Aguaí do ano de 2010 em atendimento ao artigo 119, parágrafo 2º do Regimento Interno da Câmara Municipal. O feito tramita nos termos estabelecidos regimentalmente, tendo o Sr. Prefeito protocolado manifestação nesta Casa via ofício nº 399-2012. O feito tramitou originariamente perante a Corte de Contas Paulistas, através do TC 2779-26-10, de onde adveio parecer para aprovação das mesmas. . Importante salientar que aquela Corte, até esse momento, não analisou inúmeros dos apartados das contas, que, no nosso entender, têm relevância e importância salutar para sua análise. Naquela Corte, se constatou que houve atendimento pelo Executivo relativo aos quesitos legais aplicáveis ao ensino. Os demonstrativos contábeis foram considerados aceitáveis, assim como o procedimento relativo aos precatórios. As despesas com o pessoal obedeceu às regras legais e foram aplicadas verbas devidas na área da saúde. As transferências ao Legislativo atenderam ao limite constitucionalmente fixado. Há, no intentanto, déficit financeiro relevante. Mas, no nosso entender, questões ainda não analisadas nos apartados daquela Corte, e que já foram objeto de análise minuciosa da Casa de Leis, devem levar à desaprovação das contas. Referimos-nos, em especial, às questões constatadas nas seis instituídas pelas resoluções número 1 de 2012, 3 de 2012 e 4 de 2012 desta Casa, que apontam com conhecimento a que essência, e, quiçá, participação do Prefeito, o cometimento de inúmeras fraudes, desonestidades, ilegalidades e crimes, e que foram exteriorizadas nos relatórios finais apresentados ao Plenário da Casa, entre parentes, anexos 1 e 2. Na CEI instituída pela Resolução 1 de 2002, alterada pela Resolução 3 de 2012, ficou comprovado que 37. Os trabalhos desenvolvidos pela CEI, instituída pela Resolução 1, entre parentes, alterada pela Resolução 3 de 2012, tiveram por objetivo investigar indícios de fraude envolvendo a contratação das empresas Vêneto Engenharia Limitada e Black Eagle Estruturas Metálicas Limitada em determinadas licitações na modalidade Convite e Contratações Diretas. Para tanto, foram adotadas estratégias no sentido de verificar se as suspeitas que motivaram sua instituição eram fundadas ou se não passavam de infelizes coincidências. Depois de analisados os documentos, recolhidos os depoimentos de um investigado e algumas testemunhas, chegou-se às conclusões a seguir expostas. 38. Quanto às licitações na modalidade Convite. 1. O presidente da CPL não comprovou a emissão dos convites às empresas que participavam de tais licitações, o que leva à conclusão de que ou essas escolhas eram feitas de maneira aleatória, sem qualquer avaliação sobre a idoneidade das licitantes, ou, o que é mais grave, que tais procedimentos não passavam de encenações que visavam apenas legitimar a escolha de empresas previamente escolhidas. Esta última conclusão mostrou-se a mais condizente aos convites analisados, eis que se verificou que as propostas de preços apresentadas pelas concorrentes da Vêneto Engenharia Limitada e da Black Eagle Estruturas Metálicas Limitada seguiam um padrão que sugere terem sido elaboradas pela mesma pessoa no âmbito de um acordo entre as concorrentes. 1. 1. Tal fato é agravado quando se observa que a solicitação, as solicitações das licitações partiram quase sempre do Departamento de Obras e Serviços Urbanos da Prefeitura de Aguaí, cujo diretor, à época, era justamente irmão dos proprietários da empresa Vêneto Engenharia Limitada, o Sr. Lucas Mazzon Serele. Tal fato indica o que é corroborado pelo conjunto de fatos coligidos neste relatório que a empresa Vêneto Engenharia Limitada foi favorecida em razão deste fato. 1. 1. Corrobora a conclusão da legitimação pelo procedimento dos fatos apurados durante a ceia. Há uma que os editais de convite eram extremamente restritivos que, pelo mesmo que alguma empresa quisesse participar do certame, entre parênteses, manifestando o seu interesse com antecedência prevista na lei 8666-1983, fecha parênteses, encontraria grandes dificuldades em razão da exigência de certidões em desacordo com o artigo 29 da lei nº 8666-93 e com a jurisprudência do Tribunal de Conta do Estado de São Paulo. Há duas que, quando as empresas não eram inabilitadas por deixarem de entregar documentos corriqueiros, a CPL as classificava, mesmo que suas propostas excedessem o valor limite fixado no instrumento convocatório. 3. Restou comprovado ainda que os preços pagos pela Prefeitura de Aguaí pelos serviços contratados nestas licitações não tinham como parâmetro os preços praticados no mercado em total, afronta ao artigo 43, caput 4 da lei 8666-93. Isto aliado à ausência da comprovação dos convites, aponta para um fato mais grave. 4. As licitações podem não ter sido apenas direcionadas para que as empresas Vêneto Engenharia Limitada e Black Eagle Estruturas Metálicas Limitadas saíssem vitorosas, como podem ter custado mais caro do que deveriam. 4. Por fim, para fechar este quadro de ilegalidades, verificou-se que a CPL deixou, por reiteradas vezes, de publicar os resumos dos contratos nos termos do que determina o artigo 61, parágrafo único da lei 8666-1993. 5. Ao proceder desta maneira, subtraiu-se da sociedade haguaiana, entre parênteses, como também dos órgãos fiscalizadores, como o Ministério Público Estadual, fecha parênteses, a oportunidade de conhecê-los e, eventualmente, questionar suas legalidades. 39. Em relação às contratações diretas e investigadas, duas das suposições iniciais ficaram sobejamente demonstradas. A primeira é que houve fracionamento das despesas, de forma a beneficiar interesses privados em prejuízo do erário. Depois que foi feito uso de orçamentos falsos para legitimar a contração da empresa Black Eagle Estruturas Metálicas Limitada. Além da empresa beneficiada, destaca-se, mais uma vez, o papel do presidente da CPL, o senhor Dirceu Aparecido dos Reis, e do então Diretor do Departamento de Obras e Serviços Urbanos da Prefeitura de Aguaí, o senhor Lucas Mazon Serene. Isto porque, como esclarecido pelo próprio presidente da CPL, nas contratações diretas, era quase sempre o diretor que oferecia os orçamentos, do que se conclui que as falsificações têm suas origens ou no Departamento de Obras e Serviços Urbanos, ou ainda no próprio setor de compras, cujo representante é o mesmo senhor Dirceu Aparecido dos Santos. 4.2. Das responsabilidades e dos encaminhamentos procedimentais. Quarenta. Não cabendo a SEI qualquer papel de órgão julgador de quem quer seja ou decisório quanto às medidas concretas, cabe-lhe, entretanto, a função de produzir relato esclarecedor do fato investigado e se for o caso sugestão de medidas a serem adotadas, segundo o juízo do Plenário da Câmara Municipal. Nos casos em análise, ficou demonstrada a existência de um esquema fraudulento que envolvia, de um lado, os agentes públicos e políticos da Prefeitura de Aguaí e, de outro, empresas privadas que ou contratavam com a administração pública, entre parênteses, no caso, as empresas Vêneto Engenharia Limitada e Black Eagle Estruturas Metálicas Limitada, fecha parênteses, ou que apenas figuravam no certame sem pretensões de contratar. 41. Neste sentido, verifica-se como central o papel do Sr. Dirceu Aparecido dos Reis responsável pelas licitações e compras da Prefeitura de Aguaí. Ao realizar licitações e contratações diretas, em desacordo com a Lei nº 8666, de 93, este Sr. incorreu nos crimes tipificados nos artigos 89 e 90 desta Lei de Licitações. Nos mesmos crimes e ainda naqueles previstos no Decreto-Lei 201-67, incorre ainda o Sr. Gutenberg Adrian de Oliveira, Prefeito Municipal, que, na qualidade de ordenador de despesas, homologou e adjudicou os certames licitatórios, os certames fraudulentos, e ainda firmou os contratos fraudulentos, ao que tudo indica participando e tendo conhecimento dos descalabros. Artigo 89. Dispensar ou inexistir licitação fora das hipóteses previstas em lei, ou deixar de observar as formalidades pertinentes à dispensa ou à inegibilidade. Artigo 90. Frustrar ou fraudar, mediante ajuste, combinação ou qualquer outro expediente, o caráter competitivo do procedimento licitatório, com o intuito de obter para si ou para outro vantagem decorrente da adjudicação do objeto da licitação. No mesmo lado, avultam-se as responsabilidades do Sr. Lucas Mazzon Serene, então Diretor do Departamento de Obras e Serviços Urbânicos da Prefeitura de Aguaí. Para além dos crimes tipificados nos artigos 89 e 90 da Lei 8666, de 1993, a este senhor ainda pode ser imputada a prática prevista no artigo 91 caput desta lei, segundo a qual é crime patrocinar direta ou indiretamente interesse privado perante a administração, dando causa à instalação da licitação ou à celebração de contrato, cuja invalidação viera a ser decretada pelo Poder Judiciário. Isto, em razão das diversas licitações vencidas pela empresa de propriedade de seus irmãos, entre parênteses, e da qual for a sócio, fecha parênteses, a Vêneto Engenharia Limitada. Não há que se desprezar a necessária verificação da atuação dos agentes públicos da área jurídica da municipalidade, que, no mínimo, ignoraram todas as óbvias ilegalidades praticadas. Importante salientar que, comprovadas as falsificações nas propostas de preços, entre parênteses, nos convites, e nos orçamentos, entre parênteses, nas contratações diretas, fecha parênteses, é medida de rigor suas anulações pelo Poder Judiciário, nos termos do artigo 59, capto da Lei nº 8666, de 1993, além das imputações dos crimes de falsidade tipificados nos artigos 297 e 298 do Código Penal. O contexto fático nos leva a indicar a necessidade de apuração para constatação de eventuais crimes de corrupção ativa e passiva, entre parênteses, artigos 317 e 333 do Código Penal, fecha parênteses, E ainda, considerando a constante participação de inúmeras pessoas, entre parênteses, agentes públicos, contribuição de inúmeros agentes privados, fecha parênteses, em cada uma das constantes fraudes aqui constatadas, da possível ocorrência de crime de quadrilha ou bando, tipificado no artigo 288 do Código Penal. Comparecem, ademais, indícios de improbidade administrativa, na forma do artigo 10, caput, oitavo da Lei nº 8.429, de 1992, entre parênteses, o que alcança, inclusive, os particulares envolvidos que tenham contribuído ou, indivíduamente, ser beneficiado com a ilegalidade consoante, artigo 3º, fecha parênteses, o que, adicionado aos crimes imputáveis aos agentes políticos, públicos e particulares, impõe a SEI o encaminhamento de cópia de seus atos, autos ao Ministério Público Estadual, à Autoridade Policial e ao Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. Já no seio da SEI, instituída pela Resolução nº 4, 2012, ficou comprovado que entre aspas, as ilegalidades que foram apontadas no requerimento de SEI e que constituíram seu objeto de investigação relativa às irregularidades na licitação foram confirmadas, muitas delas, pela própria análise dos autos da licitação. Com relação à fraude, novos indícios foram detectados e a análise conjunta deles, entre parênteses, todos minudenciados anteriormente, fecha parênteses, indicam fortíssima suspeita de fraude. Relativamente ao objeto da licitação, esta SEI apurou que, embora haja julgados no sentido de que não são devidas contribuições previdenciárias sobre terço de férias, fecha, abre parênteses, o que não está previsto na lei, não há pacificação do entendimento no Supremo Tribunal Federal, mas apenas o reconhecimento de que a matéria tem repercussão geral, ou seja, a corte máxima brasileira ainda não se pronunciou definitivamente sobre o assunto. A lei 821290 exclui das contribuições previdenciárias apenas as férias indenizadas e pagas em dobro, bem como o abono de férias, sendo que o terço constitucional está em exame pelo STF, de modo a gerar insegurança quanto à validade das compensações efetuadas a tais títulos. Também é relevante mencionar que esta SEI não logrou êxito em apurar se as compensações foram feitas em valores corretos, já que as planilhas apresentadas pela empresa são apenas esquemáticas, não sendo possível verificar se estão corretas, ainda que considerada a possibilidade de se compensar o terço de férias. Os poderes de investigação desta SEI são limitados e esta limitação impediu, por exemplo, condução coercitiva de pessoas para prestar depoimentos, o que poderia ter sido mais útil à revelação da verdade, porém, como provavelmente os envolvidos não revelariam o esquema de fraude, esta SEI entende esgotadas suas forças investigativas. Diversas matérias sobre fraudas contra o INSS envolvem a Bernardo Vidal consultoria entre parênteses atualmente atualmente BVC fecha parênteses de modo a aumentarem as desconfianças acerca da lisura da empresa do procedimento e dos valores compensados. Diante de todos os indícios constatados participaram com maior ou menor importância da possível fraude as seguintes pessoas. dirceu o aparecido dos reis por ter auxiliado de alguma maneira para a simulação da licitação já que as provas indicam que não houve coleta prévia de orçamentos que não havia cartões ou panfletos das empresas supostamente solicitadas. 2. Ana Maria dos Santos Verdade por ter encaminhado documentos públicos a estranhos ainda que sob ordem do prefeito e ter autorizado pagamentos em desconformidade com o edital. 3. Valdir Robeler Poser por ter subscrito um ofício que provavelmente não elaborou e cujo texto lhe foi entregue pronto escrito por terceiros bem como pela possível ciência de que Bernardo Vidal entre parênteses pessoa física e jurídica fecha parênteses havia feito o levantamento. 4. Ricardo Wilson Avelu Correa por ter emitido pareceres favoráveis em procedimento licitatório maculado por inúmeras ilegalidades bem como pode ter depois subtraído tais pareceres dos autos. 5. Gutenberg Adrian de Oliveira por ter determinado que uma servidora encaminhasse documentos da folha de pagamento à empresa que posteriormente viria entre aspas ganhar a licitação bem como por ter homologado procedimento licitatório fraudulento com alteração da forma de pagamento e ainda ter autorizado os pagamentos ilegais 6. Bernardo Vidal Domingues dos Santos por ter possivelmente articulado a contratação ilegal previamente à licitação bem como por ter participado da simulação e fraudes no procedimento licitatório entre parênteses fases interna e externa fecha parênteses 7. Bernardo Vidal consultoria ou BVC limitada entre parênteses atual designação da empresa com o mesmo CNPJ fecha parênteses por estar envolvida na suposta fraude tendo sido diretamente beneficiada com os pagamentos recebidos da prefeitura quinto sugestão de medidas a serem tomadas constatados e evidenciados os indícios de esquema fraudulento envolvendo a contratação da empresa Bernardo Vidal consultoria e as diversas violações à ordem jurídica de natureza civil e penal esgotada a competência desta edilidade na apuração realizada nos autos à medida que se propõe e se avista como inexorável é a remessa deste relatório e demais peças do processo ao Ministério Público Estadual e Federal ao Tribunal de Contas do Estado de São Paulo à Polícia Civil do Estado e à Polícia Federal para que constatem a viabilidade de tomar providências relativas a 1 ação de responsabilização por ato de improbidade administrativa a contra os agentes públicos que agiram com culpa e ou dolo com especial destaque para a participação de Gutenberg Adrian de Oliveira lastreada nos artigos 9º 11º da lei 8.429 barra 92 já que a contratação ilegal indevida e desnecessária causou prejuízo ao erário bem como houve nítida violação aos princípios da legalidade honestidade probidade moralidade impessoalidade dentre outros b contra vidal b 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 parênteses parênteses nome fantasia bernardo vital e associações fecha parênteses e bernardo vidal domíngues dos santos lastreada no artigo 9 10 11 da mesma lei já que além do prejuízo ao erário e violação aos princípios a empresa e seu representante enriqueceram ilicitamente recomendando que seja incluído o pedido de ressarcimento do prejuízo ao erário e perda dos bens ilicitamente acrescidos ao patrimônio 2 denúncia pela prática de 1 crimes de responsabilidade previstos no decreto lei número 201 barra 67 2 crime de falsidade ideológica e documental artigo 297 e 298 do código penal 3 crime de formação de quadrilha ou bando do código penal 4 crime de corrupção ativa e passiva nos artigos 317 e 333 do código penal 5 crimes tipificados no artigo 90 e 93 da lei 8666 93 e 6º crimes relacionados à sonegação de tributos ou contribuições federais como se verifica dos apontamentos acima feitos foram constantes no ano de governo avaliado as práticas de fraudes em licitações e contratações diretas com a quiescência do prefeito com constatação da prática de improbidades administrativas dolosas caracterizadores de enriquecimento ilícito prejuízo ao erário e afronta a princípios assim como a tipificação de crimes como de falsidade corrupção ativa e passiva crimes da lei de licitações possível formação de quadrilha e outros e tendo em vista que o mínimo que espera de uma administração é o atendimento aos princípios da honestidade da probidade e da moralidade opinamos pela rejeição das contas apresentadas pelos motivos expostos esse é o nosso parecer relembrando da necessidade de oportunizar direito de defesa ao prefeito até na sessão de julgamento Câmara Municipal de Aguaí 10 de dezembro de 2012 assinaram vereador Sérgio Luiz de Alcântara Martucci vereador Adalberto Facina o vereador Luiz Carlos Landiva não assinou o vereador Luiz Carlos Landiva deu um parecer a parte disso aí pedia para o senhor secretário fizesse a leitura também parecer do relator da comissão de orçamento finanças públicas e tributação às contas da prefeitura municipal relativas ao exercício financeiro de 2010 considerando que o tribunal de conta do estado de São Paulo aprovou as contas do exercício de 2010 da prefeitura municipal de Aguaí por votação unânime ressaltando a boa administração das contas do executivo tal como aplicação na educação e saúde acima do limite mínimo bom controle de despesa e pequeno déficit orçamentário considerando que os motivos alegados não maculam a boa gestão das contas públicas no exercício de 2010 questões estas que aliás ainda podem ser esclarecidas pelo atual governante considerando principalmente que não houve oportunidade de contraditório ao atual prefeito o que impede qualquer conclusão a respeito da matéria em razão das garantias constitucionais do devido processo legal diante do exposto voto contrário ao parecer da comissão de orçamento finanças públicas e tributação desta casa de leis a deliberação do plenário aguaí 10 de dezembro 2012 vereador Luiz Carlos Landiva então informando mais uma vez então que eu determino a comunicação executiva para que o mesmo se manifeste pelo prazo de 15 dias e anuncie a votação do presente relatório para uma sessão extraordinária a realizar-se no dia 26 de 12 de 2012 às 19h parecer número 108 2012 da comissão de constituição legislação justiça e redação ao projeto de resolução 66 2012 que dispõe sobre o regimento interno da câmara municipal de água aí anuncio o referido do projeto de resolução para a ordem do dia da próxima sessão parecer 109 2012 da comissão de constituição legislação justiça e redação ao projeto de lei 67 2002 que define nomenclatura de estabelecimentos de ensino municipais conforme lei federal 11 274 de 2006 anuncio anuncio o referido do projeto de lei para a sessão da hora do dia da próxima sessão pareceres números 110 111 102 2012 das comissões de constituição legislação justiça e redação orçamento finanças públicas e tributação e obras bens e serviços públicos ao projeto de lei 64 2012 que dispõe sobre o conselho municipal de educação e da outras providências revogando a lei municipal 1749 de 1999 anuncio o referido projeto de lei para a ordem do dia da próxima sessão moção de aplauso número 110 2012 do vereador sérgio luiz de alcanta martu se demais pela para a nova diretoria da OAB de Aguaí eleita para o triano 2012 a 2015 a referida moção encontra-se na pauta da ordem do dia da próxima sessão não havendo mais matéria de expediente algum vereador deseja fazer uso da palavra com a palavra vereadora Mauri senhor presidente senhoras vereadores boa noite a todos senhoras e senhores ouvintes da internet senhor presidente eu gostaria de poder contar com a flexibilidade de vossa excelência tem um ofício do executivo que está ingressando nessa casa de leis na data de hoje encaminhando um projeto de lei número 68 de 2002 que obriga as agências e os postos de serviços bancários que possuem portas detectoras de metais a instalar o porta volumes antes da porta giratória considerando que hoje é a penúltima sessão do ano e tendo conhecimento que esse assunto já passou e já foi discutido há alguns minutos mas podendo contar com a flexibilidade de vossa excelência eu gostaria de solicitar que o senhor colocasse em votação se assim o senhor decidir o regime de urgência desse projeto para que ele fosse já para a emissão dos pareceres ainda no exercício de 2012 vereador eu acho o seguinte eu não tenho a certeza disso se esse pedido de urgência pode ser feito por vereador eu acredito que deve ter sido encaminhado diretamente do prefeito e ele não fez o pedido mas eu acho que a gente está no final do ano e com certeza vamos votar todos os projetos então acho que não vai ter nem necessidade eu acredito que a semana que vem a gente vai estar matando tudo isso aí mais algum vereador deseja fazer uso da palavra passaremos então para ordem do dia senhor secretário fazer a leitura ordem do dia moção de apoio número 109 de 2012 do vereador Iusso Correia Silva e demais ao projeto de lei número 266 de 2012 de autoria do deputado Baleia Rossi que dispõe sobre a criação da delegacia especializada em acidentes do trabalho a moção de apoio número 109 de 2012 está em discussão em votação os vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão aprovado por unanimidade passaremos às explicações pessoais algum vereador deseja fazer uso da palavra em explicações pessoais com a palavra o vereador Wilson Correa Silva senhor presidente senhores vereadores senhoras e senhores em primeiro lugar eu gostaria de agradecer o voto de todos os colegas vereadores pelo apoio à moção a moção do projeto de lei em tramitação na Assembleia Legislativa do Estado que trata da criação da delegacia especializada em acidente de trabalho então eu agradeço a todos os colegas aí vereadores gostaria também senhor presidente de pedir a gentileza de vossa excelência determinar que conste na ata da sessão o nome da empresa a qual eu me referi na sessão do dia 26 quando eu disse que nós em várias várias tentativas em várias reuniões com empresários de São Paulo estamos trazendo aqui uma indústria metalúrgica que citei o nome de forma clara FEBA e infelizmente não constou na ata constou de uma metalúrgica e tal mas o nome da empresa não constou então eu gostaria que fosse mencionado porque nós estamos como eu disse a única coisa que falta é a infraestrutura os empresários tem interesse de vir para essa cidade já ganharam o terreno do prefeito atual doutor Gutenberg e ele depende apenas e evidentemente o próximo prefeito o Sebastião Bias e o vice aqui presente doutor Adalberto realiza a infraestrutura para que ele possa implantar essa indústria e na sessão naquela naquela sessão eu mencionei o nome e infelizmente na ata não constou o nome da empresa constou metalúrgica e tal mas não constou o nome da empresa então se eu não estiver enganado quando passou ali eu rapidamente passei os olhos e não vi então eu gostaria por gentileza que constasse foi isso na ata da sessão anterior da sessão do dia 26 referente acho que é o dia 19 se não me engano não constou o nome da empresa na ata o senhor deixa eu só explicar essa ata a gente tinha que ter retificado ela no dia então eu acho o seguinte que seria que no caso como o senhor já mencionou o nome da empresa o senhor faça a maneira que o senhor queira fazer a correção o senhor esplanando que ela vai constar na ata nessa próxima ata porque a ata que já foi feita ela foi ela foi pedida a retificação e foi aprovada a gente não pode mais eu até entendo que pelo volume de matéria pela quantidade de assuntos se esplanando o que o senhor quer novamente doutor assim ela vai ela vai fazer parte da ata dessa sessão tá bom não tem problema nenhum eu só quero que conhecione uma empresa e senhor presidente com relação com relação a a CEI de número 4 eu evidentemente não gostaria de me posicionar aqui mas eu acho que deve ser os fatos devem ser investigados e tal mas me causou estranheza pelo fato de que o regimento interno ele menciona que o relatório deve ser encaminhado ao ministério público me parece aí que os nobres vereadores da CEI pelo menos os dois o relator e o revisor eles encaminham a diversos outros órgãos e isso na minha opinião não é previsto de forma clara até se me permite eu vou fazer aqui a leitura do artigo 64 do regimento interno que diz que o relatório final circunstanciado será protocolado na secretaria da câmara municipal acompanhado das demais peças do processo para ser lido em plenário na primeira reunião sessão ordinária seguinte sendo se for o caso simultaneamente enviado ao ministério público então ele não faz menção aqui o legislador a outros órgãos como o tribunal de contas polícia federal o ministério público o ministério público tudo bem é previsto mas os demais não fazem então causou estranheza eu não sei se pelo tempo que eu fiquei afastado dessa casa houve alguma alteração e no meu modo de ver não cabe ao ao operador do direito da lei extrapolar aquilo que está na lei e está na lei tem que ser seguido aqui fala o ministério público salvo melhor juízo posso estar enganado mas essa é a minha opinião muito obrigado só para complementar o que está na lei orgânica nossa o que o doutor Wilson acabou de ler só que veio fundamentado no relatório no relatório final da CEI que eu encaminhasse a esses lugares então eu estou cumprindo uma determinação que a própria CEI me impôs se eu tiver me equivocando eu não sei mas eu estou cumprindo o que a própria CEI me pediu que eu fizesse então quer dizer se eu estou errando estou errando por excesso mas com certeza vamos pedir para o departamento jurídico ver isso aí será tomada as providências doutor mais algum vereador deseja fazer o uso da palavra com a palavra vereador José Lázaro senhor presidente senhores vereadores senhores e senhoras aqui presentes eu no meu entendimento eu acho que pode ser mandado a qualquer órgão que tenha o poder de investigação porque realmente fala ao ministério público mas também não proíbe que seja enviado aos outros órgãos também quero aqui fazer um agradecimento ao tenente Paulo Roberto Agustinete pelo esse lindo convite esse linda mensagem que nos enviou da corporação da guarda civil municipal o qual eu agradeço a toda a corporação agradeço ao subcomandante José Fernandes e ao comandante Paulo Roberto Agustinete a mensagem muito bonita muito bem feita fica aqui meus agradecimentos por essa mensagem de Natal muito obrigado só complementando ainda mais o nosso funcionário acabou de trazer na subvenção das comissões temporárias doutor no no artigo 54 no parágrafo terceiro a comissão especial apresentará suas conclusões ao plenário através de seu presidente sob forma de relatório aprovado pela maioria de seus membros sugerindo as medidas a serem tomadas e apresentadas a fundamentação legal das mesmas então quer dizer as comissões fizeram a parte delas e pediram que eu fizesse as coisas e eu acatei de acordo com o parágrafo terceiro do artigo 54 subvenção das comissões temporárias mais algum vereador vereador sarginho né senhor presidente vereadores senhoras e senhores aqui presentes ouvintes da internet gostaria de acompanhar o raciocínio até do vereador Zé Lázaro que disse que diante os fatos apontados por essas comissões antes pedir para que outras além de ministério público polícia federal possa investigar e a fundo porque diante do que a gente teve esse tempo aqui de sei diante de tudo que foi ouvido apontado apontamentos feitos pelo tribunal de contas acho que seria melhor que outras como a polícia civil é como fala o gaeco porque diante de tanta coisa errada que nós vimos aí diante de uma prefeitura aonde vimos diversas fraudes ocorrerem corrupção passiva formação de quadrilha e bando eu acho que é um caso que tem que ser analisado por todas as entidades possíveis para que tome providência porque é o dinheiro da população que está sendo jogado para cima e sendo mal usado em uma administração então como presidente da comissão eu acho e tenho a certeza convincente que essas outras autoridades teriam sim que ser avisada e que tomam as suas medidas cabíveis só isso muito obrigado mais algum vereador deseja fazer o uso da palavra senhor presidente inicialmente eu gostaria aqui de deixar registrado em ata eu estou muito sentido com o que aconteceu com um amigo da gente contador da prefeitura municipal de Aguaí Antônio Osório Castilho é óbvio que nós temos nossas limitações aqui como vereador mas quero aqui me colocar à disposição da família acredito que todos aqui dessa casa de leis são pessoas amigos do Castilho infelizmente nesse final de semana aconteceu um acidente com ele aí ele caiu da árvore se machucou gravemente está na UTI e eu quero deixar registrado aqui o nosso desejo e estimas de melhora para que ele se recupere plenamente e volte a vida ativa aí que é uma pessoa merecedora de tranquilidade e saúde eu quero eu quero aqui doutor Wilson quero aqui comungar com sua opinião até porque eu sou secretário dessa dessa sei e tenho conhecimento que na minha concepção trata-se de uma sei política trata-se de uma sei que potencializa fatos que foram apontados sim pelo tribunal de contas e que foi dado prazo para o prefeito e que o prefeito devolveu as respostas para o tribunal de contas e o tribunal de contas está aí com relação ao exercício de 2010 aprovando as contas do exercício de 2010 tribunal de contas é o órgão competente para julgar as contas cabe a câmara de vereadores fiscalizar não tenho dúvida no dia 26 nós teremos aqui a sessão extraordinária no qual vai ser votado a aprovação das contas ou a rejeição das contas no dia 26 de dezembro mas é preciso deixar registrado que o órgão competente para julgar as contas do prefeito do executivo bem como do legislativo é o tribunal de contas e o tribunal de contas mandou parecer favorável às contas do exercício de 2010 para finalizar eu também acho doutor Wilson voltando ao assunto de que é prerrogativa do presidente da SEI que também é político e é oposição fica claro é notório é público e notório que se potencializa um fato encaminha para a polícia federal só falta mandar para pai para associação comercial quer dizer potencializa-se um fato por pura politicagem essa é a minha concepção cada vereador é livre para vir aqui e explanar sua opinião essa é minha opinião mais algum vereador que fazer uso da palavra com a palavra o vereador da Alberto boa noite a todos primeiro eu quero dizer aqui para vocês que realmente o tribunal de contas do estado de São Paulo é um fiscalizador das contas da prefeitura mas muito mais fiscalizadora e muito mais com poderes é a câmara municipal essa câmara a função é fiscalizar a conta do prefeito aprovar ou reprovar não sei porque que vem dizer que só o tribunal o tribunal é um órgão mas essa câmara também é um órgão com competência de fiscalizar a conta aprovar ou reprovar basta ter vereadores que sintam na pele os erros cometidos e votem com a consciência tranquila de que houve ou não houve fraude agora a partir do momento que uma ceia instalada vem empresários nessa casa e fala para todo mundo escreve este orçamento não é meu essa assinatura foi falsificada dentro da prefeitura o que podemos dizer se um virador não condenar um ato deste meus amigos estão dizendo que é uma ceia política não é uma ceia política essas duas seis começaram por denúncias da própria promotoria não começou aqui a primeira sei abrimos porque o ministério público federal por conta deles abriu o inquérito e mandou para nós então o ministério público o promotor é político não ele determina e distribui a justiça segunda sei também nós vereadores fomos a prefeitura de surpresa porque nós pedimos a licitação completa o processo licitatório da contratação da Bernardo Vidal já sabíamos que a contratação tinha sido fraudulenta mesmo assim pedimos o que? pedimos uma cópia da licitação só conseguimos através de um mandato de segurança levou mais de um mês dois meses demorou mas quando veio pessoal veio o processo licitatório e qual nossa surpresa que faltavam folhas no processo licitatório então eu vereador Bigo Serginho né fomos lá de surpresa na prefeitura fomos lá queremos o original dessa licitação procura procura não acha onde está? ah está no jurídico então nós vamos querer ver vai demorar não tem importância nós esperamos sentamos lá ficamos esperando 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 levou meia hora quarenta minutos uma hora que dê agora está no gabinete vamos esperar mas vai demorar nós não saímos daqui enquanto não chegar o original qual foi nossa surpresa que quando chegou nas nossas mãos o original as folhas que faltavam faltavam tinham sido inseridas naquele dia com provas evidentes de vinco de uma de um papel dobrado há algum tempo então pessoal nós não fazemos política faz política quem defende coisas irregulares nós estamos baseados em fatos concretos e outra coisa o nosso poder acabou aqui aliás poderia ir mais a frente pedir uma comissão processante baseado nas seis vocês sabem prefeito de campinas foi caçado pela câmara vice-prefeito prefeito de ara vários prefeitos foram caçados pela própria câmara então nós paramos aí nós o que que fizemos mandamos para as autoridades competentes então o poder da câmara terminou apuramos tem coisas graves comprovadas tem declarações tem documentos está tudo na mão das autoridades vai demorar mas lá na frente vai acontecer alguma coisa ou vai ser absolvido condenado mas nós cumprimos a nossa meta nós fizemos o nosso serviço está certo nós honramos o nosso cargo de vereador está certo e então nós concluímos o nosso trabalho aqui mais uma vez parabenizo as duas seis está certo trabalharam corretamente deram oportunidade a todos se defenderem o prefeito não veio foi convocado horas vezes mas duas seis não veio que viesse fizesse sua defesa então pessoal quero deixar bem claro não sei o que vai acontecer lá na frente só sei uma coisa e durmo tranquilo a nossa parte foi feita apoliticamente sem política obrigado mais algum vereador deseja fazer uso da palavra com a palavra vereador Tiago senhor presidente senhores vereadores senhoras e senhores boa noite eu só gostaria de complementar aqui mais alguma coisa o doutor Adalberto já disse o prefeito teve a chance de vir aqui e se defender nas duas seis teve duas chances em cada uma e não veio preferiu se esconder ao invés de vir aqui e declarar seria mais digno todos os envolvidos vieram todo o pessoal da prefeitura veio aqui e deu seu depoimento o prefeito não o prefeito preferiu se esconder covardemente ao invés de vir aqui responder para a CEI responder para os vereadores a questão de mandar ou não mandar se o presidente eu entendo o seguinte se o presidente já está cumprindo o regimento interno quer mandar para o ministério público e além do mais está complementando para os outros órgãos né que são fiscalizadores também então seria um complemento a mais para apurar ainda mais se é verdade ou se não é verdade o que aconteceu com o dinheiro nosso do NSS no caso ou das construções do nosso dinheiro da prefeitura de Aguaí toda a população quer saber o que aconteceu né quer saber e quer se houve alguma falha se houve algum erro se houve uma captação de dinheiro quer saber como vai ser essa devolução do dinheiro como é que vai ficar o NSS da prefeitura né então mandar para mais órgãos para a polícia federal pagar eco ou para quem quer que seja é muito importante até porque para apurar melhor os fatos inclusive eu acho que ainda faltou mais ainda não fala aqui e mandar para pai mandar para creche mandar para asilo não mas faltou aqui presidente mandar para a OAB para a OAB também tem que mandar porque tem caso aqui de advogado que fraudou o processo aqui que arrancou folhas do documento também tem que mandar para a OAB né então eu acho que é um pedido verbal meu se não for faço por escrito para encaminhar para a OAB também tá bom obrigado mais algum vereador quer fazer uso da palavra antes de encerrar a sessão como vai chegando a hora que chegam os projetos meio polêmicos nessa casa a coisa começa a complicar eu só queria deixar bem claro o seguinte as contas que vão ser votadas do ano de 2010 do prefeito elas vieram aprovadas só que estão justamente apartados dessa votação do tribunal de contas essas algumas coisas algumas não são todas que as duas sei nessa casa levantaram as duas coisas são simples uma é corrupção do INSS que largaram os coitados dos funcionários da prefeitura municipal aí correndo o risco de mais de 4 milhões de reais a ser recolhido porque hoje já é mais de 4 e o ano que vem vai ser mais de 5 porque a multa do INSS não é brincadeira então quer dizer estão brincando inclusive com a população de Aguaí agora o que me deixa mais encabulado é uma pessoa igual o vereador Landiva certo que faz um parecer ao relatório com todas essas seis o cara tem a coragem de fazer um relatório e votar contrário ao relatório dizendo que as contas do prefeito estão uma maravilha senhor Landiva eu estou achando que o senhor não está vindo nas sessões da Câmara Municipal porque teve duas seis teve dois relatórios aqui apresentou denúncias que não tem cabimento numa Câmara Municipal e no entanto esse pessoal se cala ao ver umas barbaridades dessa acontecendo na Câmara Municipal de Aguaí e baixam a cabeça como se tudo estivesse normal gente vamos ver o que é ver o próprio próprio prestadores de serviço da Prefeitura Municipal aqui como o senhor João Moreno e disse essa assinatura não é minha falsificaram minha assinatura veio esquinga nessa casa falou falsificaram minha assinatura gente isso é politicagem a gente levantar as coisas fraudulentas que estão acontecendo nessa prefeitura vem dizer que a gente está fazendo política ô gente vão olhar vão pôr a mão na consciência o que é certo é certo o que é errado é errado eu não concordo com uma porção de coisas que acontece só que eu não venho aqui defender e as pessoas que defendem esse tipo de coisa eu acho que estão pondo a própria mão no fogo estão concordando com isso lógico que o senhor pode lógico que o senhor pode o senhor está pedindo a palavra pode falar com a palavra do Eduardo Zandiba boa noite a todos boa noite presidente boa noite a todos bom eu gostaria de falar que meu parecer foi baseado em documentos também eu li o parecer do todinho lá e votei em cima do que eu li entendeu então eu não estou fazendo nenhuma besteira do que eu li agora 2011 se tiver alguma coisa vocês caçam ele faz o que vocês quiserem mas 2010 o que eu li lá foi votado por unanimidade favorável a ele eu li a documentação todinha tanto é que tentaram me pegar de calça curta hoje entendeu pegaram na última hora eu cheguei aqui me deram um negócio para assinar na hora não sabia nem que ia ser votado nem que ia ser feito nada ninguém me avisou isso eu fiquei sabendo hoje tanto é que esse parecer faz uma semana que está comigo eu sabia que eles iam querer pegar de calça curta e não vai pegar eu não vou poderia ser o chão bialzo poderia ser o doutor Alberto poderia ser o roubo poderia ser quem fosse eu não iria fazer um treco desse entendeu a minha dignidade não deixa eu fazer tal coisa obrigado eu vou explicar outra vez que eu acho que o vereador Landiva não tem vindo na câmara mesmo ele acabou de dizer que está com o parecer pronto há uma semana e disse que iriam pegar ele de calça curta ô gente fala coisa com coisa você está falando que você está com o parecer pronto há uma semana aguardando esse tipo de coisa então eu sei que está planejando a se defender de uma coisa que você sabe que é errado e eu vou te dizer novamente o senhor leu tudo o senhor viu o que foi apartado das contas do senhor prefeito o senhor leu então senhor Landiva vou falar um negócio para o senhor o senhor não está vindo na sessão da câmara e não está participando é simplesmente um vexame esse relatório esse parecer do senhor certo nada mais havendo acertatado e sobre a proteção de Deus eu agradeço o comparecimento de todos convoco para a próxima sessão e encerro a presente o senhor